E aí, meu povo! Eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos criar um nome de usuário para a nossa página. Nós vamos clicar bem nesse nome aqui, porque nós queremos que as pessoas nos encontrem mais rápido, que eu divulgue. Quando eu for divulgar o nome da minha página, vai ser, olha, vamos lá, o nome da minha página é arroba, tal, tal, né? Quando eu não quiser, quantas pessoas vão me procurar e vão me achar mais rapidamente. Então, vamos lá, você vai clicar aqui. Sendo, gente, que esse aqui está no modo de tela de computador, tudo. Lé, mas eu não tenho, né? Então, você vai lá nos três pontinhos, olha lá, e aí mesmo no teu Facebook, aí onde você criou a página, vai criar e coloca a versão para computador, né? E ainda assim, vamos lá. Mas é dessa forminha, dessa forma aqui que a gente cria. Então, vamos clicar aqui e vamos ver o quê que acontece. Clicamos e olha só o quê que aconteceu. É mais fácil as pessoas encontrarem sua página na pesquisa quando ela tem um nome de usuário exclusivo. As páginas com nome de usuário também podem criar URL personalizada, que possibilita as pessoas acessá-las mais rapidamente, foi o que eu já informei para vocês. E aqui, qual seria o nome mais indicado? Seria arroba, né? Fiado. Aí, no caso, aqui vai ser tudo junto. Fiado, nunca, mais. Vamos ver se esse nome também está liberado, né? Aí vai aqui, ó, em criar nome de usuário. Ó, está liberado, apareceu o verdinho, o nome está liberado para a minha página. Então, vamos lá, criar nome de usuário. E a internet aqui processando. Tudo pronto. O nome de usuário Fiado Nunca Mais foi criado para Fiado Nunca Mais, né? Então, agora ficou mais fácil das pessoas encontrar a minha página. Já vou falar para elas, olha como é que vai ficar. Aqui, ó, o link para ela, enviar mensagens e tudo. Então, fica bem mais personalizado. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é uma etapa. Lembrando que é uma série de vídeos, né? Sobre aqui o Facebook, sobre estar criando a sua página no Facebook. Super beijo no coração. Compartilha, gente, esse link. Às vezes a gente acha, por mais que nós saibamos como criar a página. Ah, tem gente que não sabe isso. Isso é muito fácil, mas há sim pessoas que ainda não sabem. E nós aqui vamos orientar essas pessoas que não sabem, tá? O vídeo é feito para a pessoa que realmente ainda não tem essa habilidade. E aqui tem o passo a passo. Então, beijo no coração. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau!